Hoje nós estamos na Capela Santa Maria. E não tem lugar melhor para a gente começar a primeira edição do Estado da Arte. Vem aqui no centro de Curitiba. A Capela Santa Maria foi construída em 1939. Aqui nesse espaço funcionou um colégio por quase 60 anos. Depois que a estrutura foi reformulada pela Prefeitura de Curitiba, o espaço foi transformado numa sala de concertos. E desde 2008 ela é a casa da Camerata Antígua de Curitiba, um grupo de coro e orquestra fundado em 1974 e que é mantido pela Fundação Cultural da Cidade. Como o Estado da Arte de hoje vai ter muita música, nós vamos descobrir a prestar mais atenção nos sons e em instrumentos musicais que fazem eles simplesmente acontecerem. Vamos viajar pelo mundo dos órgãos de tubos. e entender como se ensina a tocar este, que é um dos instrumentos musicais mais completos e complexos já criados. Você já viu e ouviu uma viala de roda? Fique com a gente no programa de hoje. Começa agora o Estado da Arte. Os tradicionais órgãos de tubo têm uma longa trajetória na história da música ocidental. Ao longo do tempo, eles tiveram seu uso associado aos ritos da liturgia cristã. O engraçado é que no século XX o órgão aparece na música popular, no jazz, no rock. O Estado da Arte conversou com o organista, Gustavo Medina, para entender um pouco mais o que orbita ao redor desse instrumento tão majestoso e espetacular. Esse som pode até parecer familiar. Mas você sabia que o órgão de tubos é uma das criações mais complexas já produzidas pela humanidade? E para nos ajudar a desvendar todos os seus segredos e detalhes, é que contamos com as mãos e com os pés do organista Gustavo Medina, que dedica a parte da sua vida profissional à arte de improvisar, característica muito peculiar associada à performance deste instrumento. Bom, o nosso órgão de tubos, é uma redundância o nome órgão de tubos, porque ele já contempla, obviamente a palavra órgão já subentende-se que seria o órgão de tubos. A mecânica do instrumento, a qual a gente tem aqui, é um instrumento teclado, mas ele é pneumático. Ele é, por exemplo, diferente do piano e do cravo, onde você tem o som, você aciona a tecla, e esse som vai demorecer ao longo do tempo. O órgão não, como ele é a tração pneumática. O compressor da Arte lança, você aciona a tecla, o compressor joga o ar que sai pelo fôlego. Diferentes tubos de... Você tem os tubos mais graves, por exemplo, você tem os sons mais... Os tubos maiores, você tem os sons mais graves, os tubos menores, os sons mais agudos. A diferença tímbrica também, as coloraturas dos registros e tal. E, enfim, é um instrumento muito completo, muito usado para a liturgia cristã. A gente acompanha muito a Assembleia, faz, filosoficamente falando, ele faz a ligação entre Deus e os homens e eleva os pedidos também dos homens a Deus. Bom, é um instrumento bastante rico em clareza tímbrica e possibilidades sonoras, a gente pode falar. Esse, por exemplo, você tem dois manuais, um recitativo e um grande órgão. O grande órgão você consegue ter maior número de registros, ou seja, você tem um som mais volumoso, dependendo, e o recitativo menos, o positivo. Geralmente, você dá um tom para acompanhar o celebrante, você usa o positivo. E, quando você vai acompanhar a Assembleia, você geralmente acompanha do grande órgão. E você tem uma pedaleira também, que é como se fosse um dos manuais, só que no pé, onde você tem, como se fossem os graves, embora você possa também jogar um instrumento mais agudo para o pé sem o menor problema. O órgão te possibilita essa junção de sons. As famílias dos registros, basicamente, você tem vários tipos de coloraturas tímbricas, você tem as cordas, por exemplo, você tem as madeiras, você tem os principais, que são os registros, obviamente, o som principal do órgão, que você pode combinar, chegando a representar como se fosse uma orquestra inteira tocando. Por isso que o órgão tem essa gama sonora bastante rica, e possibilita ao organista, ao único organista, representar essa magnitude, talvez, sonora, tal qual a gente vislumbra a Deus, enfim. Bom, os primeiros órgãos, eles são datados, né, por tecíbio de Alexandria, isso no século III a.C., os primeiros órgãos eram hidráulicos, na verdade, eles eram por aquecimento de água, né, e não existia esse conceito pneumático, obviamente, que a gente tem hoje. E, na verdade, eles trabalhavam o órgão, como se fosse, eles tocavam flautas, né, também, bastante, então a ideia do órgão era você ter um som de flauta que não morresse o som, na verdade, né. Enquanto você toca uma tecla, por exemplo, né, e esse som perpetua, né, a necessidade, obviamente, de se ter som. E, bom, o órgão, ele foi, ao longo do tempo, se estruturando cada vez mais, né, e aí você começa depois já a ter os primeiros órgãos que já são pneumáticos, né, já são uma fusão dos dois, e você tem os órgãos já pneumáticos, que facilitam bastante a nossa vida hoje em dia, a gente diria, né. Isso, basicamente, por uma parte cristã, né, mais ou menos, é, no século VII, século VI, século VII, você tem, é, com o Papa Vitaliano, você tem a introdução, talvez, oficial do instrumento na, 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 na egrégora cristã, né. Então, a partir daí, a gente já, isso não dá para se datar com precisão, né, mas isso vem ao longo do tempo, mas a partir desse momento aí, do século VII, século VI, a gente consegue já ter uma representatividade maior do instrumento, né. Mas é a partir do Renascimento, principalmente, que o órgão ganha o formato que ele tem hoje, né, os primeiros, a forma órgano, né, aquela forma de você tocar uma nota e essa nota não morrer, com som, vamos dizer assim, ajudava muito os monges também, né, a, a, a florearem, né, os cantos, principalmente, nas, nas liturgias, cristãs, antigas, mas era um instrumento muito mais rudimentar do que a gente tem hoje em dia, né. Então, é um instrumento que veio crescendo muito ao longo do tempo, principalmente até o romantismo, né, bastante, e pós-romântico, né, onde a gente tem o, talvez o, o ápice do instrumento em termos sonoros, né, após isso, felizmente, o instrumento hoje em dia está muito restrito, basicamente, a igrejas e a gente foi perdendo um pouco, a, infelizmente, a cultura de se tocar órgão, de se ouvir concertos de órgão, né, mas é um instrumento incrível, um instrumento maravilhoso e, bom, está vivo até hoje, a gente espera que fique por mais um longo tempo. Aqui na UFPR, rolou um seminário sobre cultura organística, é, isso mesmo, um espaço de discussão e aprofundamento sobre as possibilidades que o órgão pode trazer para a formação de qualquer músico, qualquer instrumentista, e lá, eles lançaram mão de uma técnica bastante curiosa, que lança mão de muito improviso, justamente para lidar com um instrumento que é capaz de criar e sintetizar muitos sons. Enquanto as mãos deslizam pelas teclas, você poderia supor o que faz cada uma delas? Em tese, é bem simples, no momento em que a mão esquerda segue mania melódica, a da direita fica livre para improvisar. Já na prática, estudo e dedicação serão mais do que fundamentais, não é mesmo, Lucas? Bom, o órgão é um instrumento que aproveita muito da improvisação, e é uma coisa que eu não tenho nem no cravo, nem muito, com certeza não no piano. Então foi bastante novo para mim, foi um desafio bastante grande, que com certeza eu vou começar a estudar mais a partir de agora. Estamos falando do baixo contínuo, técnica de escrita musical vinda lá do período barroco. A linha do baixo é acompanhada pela harmonia da mão direita, que pode criar livremente. Ao longo da história, o seu uso integrava instrumentos de sons mais graves com outros que faziam acordes mais agudos. O estudo do baixo contínuo hoje é de muita importância, sobretudo pela correta interpretação e execução das obras antigas. Hoje, o baixo contínuo serve para formar instrumentistas no órgão, também chamados de organistas. É o que assegura o italiano Salvatore Pronesti, um dos maiores especialistas do mundo na construção e manutenção de órgãos. Ele também viaja por toda a Europa, atuando como compositor e organista. Nós sabemos que os autores antigos escrevevam pouco, não escrevevam quase nada, então só a linha guida. E aí, tudo o resto, a cosiddetta mão direita, tudo o que é o riempimento do pentagrama que nos resta, porque as mãos são duas, mas o pentagrama do baixo é só um, nós temos que riempire um pentagrama vuoto. E o pentagrama vuoto riempie a nossa fantasia, sempre restando, rimanendo nos canones da harmonia e do contrapunto, mas vai a riempire, então, com tudo o que manca, com tudo o não escrito, mas que deve ser um pouquinho composto do continuista, o que diventa um vero e próprio compositore. O que aparenta ser um piano, na verdade, é um órgão positivo, tipo de órgão pequeno, que funciona da mesma maneira que os tradicionais instrumentos de tubos. A diferença reside na facilidade da sua locomoção. A UFPR sediou o primeiro seminário sobre cultura organística. A ideia de resgate e patrimônio nortearam o evento. Então, assim, fazer um evento colaborativo, nós juntamos os próprios cursos da universidade, a loteria, o curso de música, também a Universidade Federal do Paná com a Unespar, porque a Escola de Música Belas Artes é nossa parceira. Então, assim, nesse âmbito acadêmico, talvez, né, seria a ideia, assim, de começar esse resgate da cultura organística. A ideia desse evento surgiu em fevereiro, quando da visita do Salvatore, ele realizou um concerto que foi muito prestigiado pelo público, né, e eu acredito que a palavra-chave para isso é patrimônio, porque o órgão é um instrumento muito antigo e ele tem um acervo musical precioso, que, ao contrário do que muita gente pensa, não é vinculado necessariamente à igreja, mas como cultura, como produção musical, né? Quer dizer, então, que o baixo contínuo pode ser um caminho na formação de futuros organistas. Vida longa para eles, então. Agora, Ana, escuta essa. Ela também atende pelo nome de sanfona. Também é conhecida como viela de roda, e os seus sons são uma verdadeira viagem no tempo. A nossa sorte é que o Matheus Sokolovski vai nos ajudar nessa imersão, onde tempo e espaço se confundem. Meu nome é Matheus, sou professor de História e sou também músico. E eu sou apaixonado pela música medieval, pesquiso isso, e através da Universidade Federal do Paraná eu consegui fazer uma pesquisa científica a respeito da Idade Média, né? A música medieval você pode tocar em qualquer instrumento, assim, por exemplo. Só que o timbre, desde criança isso me chamava a atenção. Eu ouvia aquelas músicas, as bandas, e via os filmes, e escutava aquele som, e dava uma sensação tão gostosa, assim, nossa, que som bonito, diferente. A questão dos bordões, né, que eu vou mostrar para vocês depois, aquele som contínuo, que me dava uma coisa boa. Daí eu fui buscando, 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 comecei a tocar tarde, com 16 anos eu comecei a tocar guitarra, né, até tem uma guitarra aqui, aquela guitarra que eu tocava, e aquele som não me satisfazia, assim, no quesito do timbre. E daí com 18 anos eu comprei o violão, e daí comecei minha jornada, né, pela busca dos instrumentos medievais. Viajei para a Europa duas vezes para tentar comprar, e dediquei quase uma boa etapa da minha vida, né, para conseguir adquirir esses instrumentos. A primeira vez que eu viajei foi em 2012, eu fui para a Espanha, e na época o Facebook não era muito popular, então as pessoas mais velhas ainda não tinham o Facebook. E eu tentei encontrar um luthier que fabricava esse instrumento, e não encontrei. Daí eu fui para antiquários, e revirei tudo, não consegui comprar. Já em 2014 eu percebi uma mudança, né, nesse mundo digital, na internet, que daí todos os luthieres já tinham o Facebook, que eu conseguia um contato mais pessoal com eles, daí eu conseguia agendar uma segunda visita, e daí eu consegui trazer a viela de roda para cá. Bom, essa é uma viela de roda, é um instrumento que tem origem medieval, só que o desenho dela é um pouco mais moderno. Aqui, por exemplo, tem um afinador que eu estava afinando. E ela consiste numa caixa, né, de madeira, com uma roda, por isso viela de roda. Então é como se fosse um violino, só que daí essa roda aqui, ó, vai fazer a função do arco. E aqui a corda, ao invés de eu tocar com os dedos, ela, eu toco com teclas que vão encurtando o instrumento. Essas teclas, elas formam, então, um teclado cromático, ou seja, tem todas as notas. Duas oitavas, no caso. Então eu tenho um sol, né, mais dois sols aqui, né. E daí, eu vou tocando as teclas e ela vai fazendo a melodia. Então, aqui eu posso até imitar um violino aqui, né. Vou ter uma corda aguda e uma corda grave que vão fazer a melodia. Eu posso tocar as duas juntas, né, então vocês podem ver que tem duas fileiras de teclas, ó. De tangentes, na verdade, que é o nome dessa pecinha de madeira. E quando eu aperto a tecla, ela toca essas duas cordas ao mesmo tempo. Então, vai ter, ó. Dá esse efeito de oitava, que a gente chama na música. E daí tem aí uma parte preferida, que são os bordões, né. Esse som, eu acho que dá o tempero, né, da animagem. É algo super simples, assim. É só uma nota contínua, né. Agora veio até um ruído indesejado aqui. Saiu agora o rino. Esse bordão vai acompanhar a música inteira, né. Eu posso colocar ali em quintas, né, que é um intervalo nem usado na Idade Média. E fica esse som a música inteira. Ele ajuda você a afinar, ajuda todos os músicos, né, a afinarem nesse mesmo tom. Então, e os bordões, reparem que ele é tocado pela roda, só que ele não é tocado pelas teclas, né. Então nós vamos ter as cantoras ou as cantantes que fazem a melodia, e os bordões ou drones que fazem esse baixo, esse pedal. É, esse fundo. Quanto mais a gente fica aberto a ouvir coisas novas, mais a gente vai aprender, né. Seja ouvir novas ideias, seja ouvir novos sons. Ana, que tal? Gostou do programa de hoje? Eu gostei sim, Gabriel. E eu espero que vocês também tenham gostado. E olha que o Estado da Arte está apenas começando. Por aqui ainda vai rolar muita música, fotografia, teatro, dança. Então a gente se vê no próximo Estado da Arte. Três, dois, um. E desde o dois... Aqui mesmo, no FBR, rolou um seminário... Vou de novo. Os tradicionais também. Órgão. Ela também atende pelo nome de sanfona. Também é conhecida pela... Vamos em três, dois, um.